Um motociclista morreu, um acidente de trânsito no bairro São José, em Franca. Olha, isso foi ali num trecho que tem semáforo, né? E a suspeita é que um dos condutores tenha passado no sinal vermelho. Alguém não respeitou, infelizmente, mas uma morte aconteceu. Balança! A lateral do carro ficou destruída. A roda dianteira da moto chegou a ser arrancada. Os destroços ficaram espalhados pela via. O acidente aconteceu em um dos cruzamentos mais movimentados de Franca. O motociclista seguia aqui pela avenida Ismael Alonso Alonso, sentido ao Jardim Piratininga, quando acabou atingindo aquele carro que descia a rua Vicente Gramoni. Com o impacto, o piloto da moto foi arremessado e acabou morrendo na hora. O motorista do carro afirmou que foi surpreendido pelo motociclista após sair de um estabelecimento comercial. Eu estava na farmácia, como a minha esposa estava comprando um remédio. Terminou lá, a gente saiu, vim, peguei a segunda faixa lá e parei ali esperando. Tinha um carro na minha frente. Aí abriu o sinal, o carro passou e eu vim passando também. Quando eu vejo, o cara já veio e já enfiou dentro do meu carro. Não tive nem como brecar, nem como fazer nada. Após o trabalho da perícia, o corpo do motociclista Breno Amaral Ferreira, de 30 anos, foi levado para o Instituto Médico Legal. O trecho teve que ser interditado. Os documentos estavam em ordem, tanto dos condutores quanto dos veículos também. Agora, Davi, a gente sabe que o trânsito de Franca tem feito várias vítimas e qual a orientação da Polícia Militar para evitar acidentes desse tipo? Respeitar as leis de trânsito, os limites de velocidade, usar o cinto de segurança, não falar no celular para evitar esse tipo de acidente. Olha, é isso. É fato. O policial, o pessoal da Polícia Militar e do Trânsito foi em cima da notícia. É isso. Não tem como você fazer de outra forma. Infelizmente, você tem o sinal vermelho, alguém acabou avançando. Nesse caso, infelizmente, o motorista acabou falando que passou ali, que estava o sinal verde. Outra pessoa na frente, até outras testemunhas podem comprovar que o sinal estava aberto para ele. E na hora que ele passou, acabou sendo atingido no lateral pelo motociclista. Já o motociclista, infelizmente, não pode dar a versão dele, porque perdeu a vida nesse gravíssimo acidente. Um homem de apenas 30 anos. A gente comentava isso agora aqui no estúdio, né? Um de 19, um de 30, muito novos ainda e acabaram perdendo a vida dessa forma tão trágica. Nesse mais um grave acidente, uma diferença de poucas horas de um para o outro. Em um acidente, o ônibus não respeitou o pare e nesse acidente, a princípio, tudo é questionável, tudo vai ser investigado. A princípio, segundo o motorista, esse idoso que estava conduzindo esse carro, ele teria passado no sinal verde e o motociclista acabou batendo na lateral do carro dele e acabou perdendo a vida. Olha que tristeza, gente. Então, a gente reforça aqui hoje, sexta-feira, agora meio de 18, quem vai sair para o trânsito, para o final de semana, tomar todo cuidado. Como disse ali o policial militar. Gente, você que está de moto, eu falo, o para-choque da moto é o braço, é a perna, é a cabeça, é as costas. Não tem para-choque, né? Se bater em você, por mais que seja leve, que seja uma pedra, quem é motociclista sabe o que pode acontecer se você cair ou se você perder o controle de um veículo como esse, né? E você motorista, e você ciclista, e você pedestre, todo mundo no trânsito. Vem comigo aqui para fechar, né? Você está vendo. O que mais mata nesse país, que é um país tão violento, é o trânsito. É o trânsito, tá? Não é o bandido que vem com a arma, também é grave, mas o trânsito tira mais vidas, inclusive vidas de jovens de 19 anos, pessoas de 30 anos, de 60, de 80, né? Então, tome todo cuidado. Olha, o corpo do Breno está sendo velado no velório São Vicente, e vai ser enferrado às 3 da tarde no cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca.